Eu já tô cansado desse preconceito bobo Eles não me aceitam só porque eu vim do morro Cara de bolado ao mesmo tempo de bobo Ando bem trajado, vários ouro no pescoço Mas na antiga era do bagulho doido Ficava lá na boca de bico, no radinho da Motorola E o moleque revoltado hoje é o menor da hora Menor da hora Ou talvez eles não me aceitam só porque eu sou pretinho Cabelo disfarçado e o bigode infininho Já perdi sua mãe pra hoje a gente sair Antes de meia noite trago de volta aqui Ufa dessa vez, ela disse sim Seu velho cruzou os braços e fechou a cara pra mim Como de costume E de mó tempão que eu tô pensando Mas o seu pai só tá nos perreando Ó sabe, ele não está namorando Esse problema tô desenrolando Mas só pra ter a menina que eu amo Tem de mó tempão que eu tô pensando Mas o seu pai só tá nos perreando Tem de mó tempão que eu tô pensando Mas o seu pai só tá nos perreando Não sabe, ele não está namorando Esse problema tô desenrolando Mas só pra ter a menina que eu amo Tem de mó tempão que eu tô pensando Mas o seu pai só tá nos perreando Nessaonents As notificações Música 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 E aí